Olá, família! Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Olha, neste vídeo aqui eu vou te responder essa pergunta que não quer calar. Giovanni, se eu perder esse processo, eu pago? Você tá falando sério? Ih, rapaz... É isso que eu quero saber, Giovanni. Por quê? E aí, por que existem advogados, existem pessoas, segundo os comentários aqui, que estão indicando de outra maneira. E aí vamos direto para esse comentário que ele está colocando como se um advogado tivesse orientado ele, ou vários advogados tivessem orientado ele. Beleza? Mas se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Informação de utilidade pública. Essa daqui, então, nem se fala. Eu vou te esclarecer e vou te dar os fundamentos para o que eu estou te falando. Certinho? Se inscreva. Olha aí que coisa bonita. Inscreva-se, curta, comente, ative as notificações, compartilhe. Tá legal? Vamos lá. Direto, já separei aqui o comentário do senhor Eduardo Freitas. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito oportuna a sua pergunta. Olha, não é isso. A gente tem falado que a pessoa pode entrar. A gente tem ajudado, te dado as ferramentas para isso. Mas ele colocou. Não é isso que vários advogados dizem. Eles, inclusive, orientam para que não entre, para que não se entre com a ação antes da decisão do STF. Pois se a decisão for contrária, a pessoa gasta dinheiro e perde tempo. Se for favorável, a caixa não tem como recorrer, pois já haveria jurisprudência. Assim, restaria a fase de execução e pagamento. É isso que ele colocou aqui. Então, vamos destrinchar. Eu vou já tratar algumas coisas aqui antes de te dar a minha fundamentação para essa questão de pagar ou não as custas caso você perca. Olha só. Ele coloca o seguinte. Falam que não é para entrar porque se o STF julgar contrário, você pagaria as custas. E aí, depois, ele fala o seguinte. Se for favorável, guarde isso. Se o STF julgar favorável, não tem nem como a caixa recorrer. Porque a Suprema Corte já não tem como recorrer. E aí, já se forma jurisprudência. Jurisprudência é a decisão reiterada dos tribunais. Os tribunais vão julgando várias vezes da mesma maneira. Aquilo torna-se uma jurisprudência. Neste caso aqui, um único julgado, mas por ser uma ADI e ser julgado pela Suprema Corte. Torna-se jurisprudência. E neste caso aqui, é uma jurisprudência vinculante. É uma jurisprudência vinculante. Ela vincula todas as outras instâncias da justiça. Beleza? E aí, ele coloca, por fim, que só restaria a fase de execução e pagamento. Pensa o seguinte, gente. O processo, ele é formado pela fase de conhecimento, onde tem o contraditório. Inicial, contestação, réplica, provas, audiência. É a fase de conhecimento. E ali, depois dessa fase, há uma sentença. Há a prolação da sentença. Depois, transitando em julgado, caso não haja recurso, vai ver a execução, que é a execução o quê? É a liquidação. Vamos calcular ali quanto vai ser o cheque. Quanto vão te pagar. Certinho? É a fase de execução. E depois, não é fase, mas é pagamento. O outro procedimento, a outra fase, vamos deixar assim, seria o pagamento, que pode ser por RPV, valores de até 60 salários mínimos em condenações do juizado especial. E precatório judicial em processos da vara. Corre em vara, processos de rito como ordinário, especial, fora do juizado especial. Belezinha? Esclarecido isso? Entendi, Giovanni. Então, assim, primeiro, vamos de trás para frente. Primeiro, essa a tecnia com relação... A tecnia não, talvez o desconhecimento dele, tá? Com relação a só restar fase de execução e pagamento. Por quê? Porque todos terão que entrar com o processo. O juiz vai receber a sua inicial, vai dar prazo para a Caixa Econômica contestar, e depois ele vai aplicar o precedente da justiça, do STF. E aí, depois disso, vai para a fase, sim. Vai para a execução e, posteriormente, o pagamento. Mas você não entra com a sua ação e o juiz já manda executar. Não é assim. Certinho? Quem está aqui comigo consegue compreender isso. Aí, legal? Depois ele fala da jurisprudência. Perfeito. Já haveria jurisprudência, porque a decisão do STF vincula todos os outros tribunais. E aí ele fala o seguinte, que a Caixa Econômica não tem como recorrer. Por que eu estou indo de trás para frente? Porque no caso de recurso no Juizado Especial Federal, você só pode recorrer com o advogado. E nesse caso aqui ele deu uma afirmação correta. E realmente você não haverá recurso por conta dos processos estarem suspensos aguardando a decisão da Suprema Corte. E aí as varas, os juizados, aplicarão o precedente da Suprema Corte, não restando mais recurso. Perfeito? Então correta essa colocação. E aí, Giovanni? Se for contrário, isso se for favorável. Mas se for contrário, eu pago ou não pago as custas processuais? Isso eu vou falar para vocês agora. E aí eu vou fundamentar. Vamos lá, direto para o que interessa. Estamos nela. Aí a nossa querida Lei 9.099, de 1995. Ela é que rege, dá o ordenamento geral para os juizados especiais. Lembrando que o Juizado Especial Cível Federal, Juizado Especial Cível e Criminal Federal, tem a Lei 10.259, que a gente já passeou por ela aqui, para falar dos valores até 60 salários mínimos. Tá legal? Mas vamos ao que nos interessa. Nesta lei aqui, Lei 9.099, de 1995, nós temos que ir direto para o artigo 54. E aqui estamos nele. E aí eu vou ler com vocês, tá? Tá aí, vocês estão vendo aí direitinho? Tá certinho aí para vocês? Dá para ler? Tá perfeito. Vou ler com vocês, tá aí, ó. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas. Taxas ou despesas. É gratuito. E aí eu já vou para o 55 para a gente terminar. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido, ou seja, quem perdeu, em custas e honorários de advogado. Ressalvada a má fé. Por exemplo, má fé. Você entra várias vezes, muda seu CPF, muda seu nome, dá um jeitinho ali, finge que é isso, junta a prova falsa. Então é isso. Não é o nosso caso aqui. A gente está julgando aqui, buscando um direito legítimo, viável, que está em sede de Suprema Corte. Então esquece a má fé. Então olha só. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. E aí, olha aí. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas. Mas lembre-se que em segundo grau, você só pode atuar com advogado. E neste caso aqui, você não atuará com advogado. Por quê? Porque, como ele disse lá no comentário, que o STF julgando não caberá mais recurso. Então seu processo termina em primeiro grau. E mesmo que o STF julgue contrário, você não pagará nem custas, nem honorários advogados, com base no artigo 55 da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais. Gente, consegui esclarecer? Espero, espero. Deixa eu voltar. Voltem aqui para mim. Espero ter conseguido orientar. Dar aí a informação correta para vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos.